Seguinte gente, hoje eu tô aqui no Minecraft Beta 1.8.1, que é uma versão aí lançada lá em 2010, 2011, muito antiga. E basicamente eu vou mostrar aqui 10 coisas antigas que você provavelmente não lembra ou nem conhece sobre o Minecraft, nem sabia que existia e que mudaram aí, né, há muito tempo, mano. Muita gente não vai conhecer porque é mais criança e muita gente não vai lembrar porque não lembra faz muito tempo, né. Eu mesmo comecei a jogar Minecraft há 6 anos, um pouco mais, e essas coisas aqui são de épocas de antes de eu começar a jogar, então não dava nem de colocar aqui na câmera de frente pra eu ficar olhando pra vocês. Olha, gente, que falta de respeito que eu tô gravando aqui de costa pra vocês. Mas se você quer ver isso, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E me segue no Instagram que no dia que eu bater 10 mil seguidores eu vou estar postando 5 vídeos no dia, beleza? Então, bora começar aqui, gente, com a primeira curiosidade. Bom, a primeira coisa aqui que antigamente era de um jeito e hoje em dia mudou bastante é sobre as maçãs douradas, exatamente. Eu tô aqui numa versão que, na verdade, só existia a maçã dourada normal. Olha só, mano, a maçã dourada tá aqui e não existia maçã dourada encantada porque não existia encantamento ainda, então não faz muito sentido, mas, enfim, não existia nenhum dos dois. E olha só, a maçã dourada, pra você fazer, você precisava de 8 blocos de ouro pra fazer uma maçã dourada normal aqui no Minecraft, mano. Exatamente, 8 maçã dourada, 8 blocos de ouro. E depois foi mudado pra 8 pepitas de ouro. Então, enquanto você precisava de 9 barras, no caso de 9 vezes 8, 72 barras, depois você passou a precisar menos de uma barra pra fazer uma maçã dourada e precisava de 8 blocos ainda pra fazer a maçã dourada encantada, né? E no caso, eu tô contando aqui toda a história da maçã dourada, mas basicamente era bloco pra fazer a maçã dourada normal, depois pepita pra fazer a normal e bloco pra fazer a encantada. Hoje em dia, você usa barra, não é nem bloco nem pepita, é barra pra fazer a normal e não usa nada, não tem como fazer a maçã dourada encantada, beleza? Só encontrando. Vale lembrar que eu já trouxe outro vídeo aqui de 10 coisas antigas, que eu só tô fazendo isso porque vocês gostaram muito do primeiro, então eu tô aqui com a parte 2 dele, beleza? Eu tô agora preparando aqui a segunda pra vocês porque aqui não existia criativo pra fazer as coisas mais rápido aqui pra mostrar pra vocês, tem que fazer tudo na raça, beleza? E bora continuar aqui, então, vou ter que fazer uma picareta aqui agora pra mim e bora lá, mano. Bom, gente, estamos aqui com a segunda, então, e é mais uma indignação aqui, beleza? Porque, olha só, mano, pra você fazer uma escada antigamente, utilizava a mesma coisa que hoje em dia, né? Seis madeiras pra fazer quatro escadas de madeira e seis pedras pra fazer quatro escadas de pedra, só que hoje em dia você pode fazer uma pedra e uma escada porque basicamente tem a stonecutter, né? Então, tem uma indignação aqui que quando você quebra uma escada de madeira ou uma escada de pedra, aqui no Minecraft de antigamente, mano, olha só, vou mostrar aqui, vou colocar. Basicamente, eu coloquei aqui quatro escadas de cada, beleza? Quatro escadas que eu usei seis pedras pra fazer cada uma. Agora eu vou quebrar aqui todas essas escadas pra vocês terem uma ideia do que que eu vou dropar, mano. Ao invés de dropar a escada de volta, ele vai dropar uma pedra inteira. Então, tipo assim, eu usei seis, eu recupero só quatro pedras que eu usei pra fazer a escada, mano. Esse aqui é bem bizarro e bem triste, hein, porque a gente perde um monte de coisa. Também ocorre aqui com a escada de madeira, beleza? Então, você não vai conseguir recuperar aí todas as madeiras que você usou pra fazer. E você não recupera nem a escada, mano. Esse é o problema. O problema não é, ah, eu recupero um pouco de madeira. O problema é que não recupera a escada. Terceiro lugar, mano, a gente vai falar aqui das vilas de antigamente no Minecraft. Exatamente, que são essas vilas aqui, ó, mano. Que basicamente elas eram vilas mais feias, na minha opinião, né. Além de ter mudado completamente as casas, o que eu vim falar realmente é sobre aqui os cascalhos, mano. Sobre os caminhos de vila. Hoje em dia, todo mundo sabe que eles são feitos de caminho de grama mesmo, né. Que são aqueles caminhos amarronzados, né. E antigamente elas eram feitas aqui de caminho de cascalho, mano. Era bem estranho, olha só, mano. Ficava bem feio mesmo. E mudou bastante, e que bom que mudou, né, mano. Que hoje em dia nossas vilas são bem bonitinhas de ver aí no Minecraft. Isso aqui, eu tô na versão 1.7.10 pra quem tá curioso, beleza? Outra coisa que mudou muito também, que você não podia fazer antigamente aqui no Minecraft beta, né. Nas versões antigas, e na verdade foi por muito tempo assim. É o fato de que você não podia pegar... Nossa senhora, olha o barulho do baú. O barulho do baú, mano. Aí você não podia pegar e arrastar os itens dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó, mano. Basicamente, antigamente você tinha que levar os itens um por um, assim, de um lado pro outro, ó, véi. Então é mais antigo do que a beta 1.8.1, né. A beta 1.8.1 já dava de fazer isso normalmente. Mas tem uma coisa que não dava, que era craftar rapidamente. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma crafting table pra mostrar pra vocês, olha só. Eu não podia pegar aqui e arrastar as pedras assim, arrastar os ouros, porque não dava. Hoje em dia, tipo, se você quisesse fazer, por exemplo, os blocos, as pepitas aqui, como eu tava dizendo pra vocês, olha só. Eu tenho aqui bastante ouro, eu quero, se eu quiser fazer tudo isso aqui, eu não posso arrastar de uma vez. Eu tenho que colocar um aqui, um por um, aí depois eu coloco mais um monte aqui, aí depois mais um monte aqui. Aí tem que fazer tudo isso todas as vezes que você precisar, mano, e era bem chato, né. Na beta 1.8.1 tinha um bug muito bizarro que ocorria também, que é isso aqui, ó, mano. Presta atenção, olha a distância que eu tô daquela ovelha. E olha só, eu consigo bater na ovelha, mano. É muito bizarro isso aqui, tinha esse bug que eu conseguia bater nos mobs de muito longe. Caraca, mas isso aqui é muito bizarro, velho. Eu conseguia bater nos mobs de uma distância simplesmente absurda, mano. Tipo, eu tô literalmente voando, olha só. Eu vou sentar aqui no chão agora e eu vou bater naquela ovelha lá, mano, ó. Ah, eu tô precisando de um pouquinho de carne, eu vou bater naquela ovelha lá de novo, ó. É, eu também quero um pouquinho de carne lá, eu vou bater naquela lá também, vou bater naquela lá. Ah, eu quero comida e eu vou bater nas ovelhas, assim, de 10km de distância de mim, mano. Era muito bizarro isso aí, velho. Antigamente também, no Minecraft 1.7 e 1.8, a gente tem uma função aqui bem legal, na verdade, que eu não gosto do fato de eles terem tirado. Que era isso aqui, ó, mano. Super Secret Settings, ou configurações super secretas, basicamente. E era um modo aí que você podia mudar aqui o jeito que você enxergava o seu jogo, mano. Parecia aqueles vídeos que a gente faz hoje em dia, por exemplo, Minecraft mais não sei o que lá. Minecraft mais de cabeça pra baixo, Minecraft mais é daltônico. Então, a gente podia mexer em tudo aqui, ó, mano. Minecraft agora ficou mais... não sei o que que ele ficou mais, ele só ficou alguma coisa. Aqui, ó, dá pra mudar, ele ficou agora tudo muito estranho, tinha um barulho pra cada coisa também. E era muito bizarro, mano. Olha só, velho, tá tudo confuso aqui, meio que travando também, né. A gente também tinha aqui uma versão meio que cartunizada, olha, mano, era bem bonitinho isso aqui. Sabia que eu jogava nisso aqui, mano? Quando tinha essa opção, eu jogava nisso aqui, vou falar a real pra vocês, gente. E hoje em dia eu acho que eu era louco pra eu jogar, porque é muito feio, velho. A gente também podia aqui, ó, ter outras... Eu vou mostrar todas aqui pra vocês. Tinha essa aqui também, que é parecida com aquela anterior ali, né. Tinha essa aqui, que é um preto e branco, meio que pixelado também. Tinha essa aqui, que era saturadinha, que era uma das coisas que eu mais gostava também, que ela fica mais viva a cor do jogo. Essa aqui, que parecia 3D, ó, mano. Fica meio... Uou, uou, ovelha, uau. Tem de cabeça pra baixo, né, que hoje em dia você precisa de um mod pra fazer isso. E antigamente você não precisava, você só ficava de cabeça pra baixo aqui. Bem tranquilinha aqui no Minecraft, né, mano. Então, olha, isso aqui é muito, muito da hora, né, véi. Também tinha o quê? Tínhamos o invertido... Peraí, mano, agora... Ah, não tinha modo espectador, véi. Porque senão, eu ia colocar um Enderman e entrar dentro da visão dele. Porque pra quem não sabe, os Endermans, eles têm as visões invertidas. Eles enxergam dessa forma aqui. Se eu colocasse nessa forma e entrasse na visão do Enderman, ficaria certo, provavelmente. Caraca, olha isso aqui, mano. Parece uma televisão antiga. Isso aqui é meio pixelizado também. Aqui é meio bêbado. Aqui é outra televisão. Nossa, mano, fica mó lisinho aqui. Meu Deus, véi, olha que dark isso aqui, mano. Caraca. Tinha isso aqui também. Tinha preto e branco. Na verdade não é preto e branco, mas é meio darkzinho, meio escurinho, ó. A minha skin era bugada nessa versão. Também tinha esse aqui, que era tipo uma visão noturna. Tinha todo embaçado aqui, que é o jeito que eu enxergo se eu tirar o meu óculos. Tinha aqui... Nossa, RGB, mano. Vou tirar porque pode ter gente que tem problema com isso aí, véi. Tinha... Mano, tinha muita opção, véi. Isso aqui tá meio embaçado, né? É. E aqui, o normal, gente. Mostrei todos aí pra vocês, mano. Outra coisa que você poderia fazer, só que somente com comandos do Minecraft 1.7, era pegar o fogo aqui, utilizando o comando de barra give, geleia place, barra give o seu nome, fire. E com o fogo você podia fazer aqui, mano, as armaduras de cota de malha. Só que elas eram secretas do jogo, não tinha como conseguir. Então, basicamente, a única forma de fazer era com comandos e você podia usar fogo pra fazer, eu não sei porquê. Depois foi removido isso aqui, hoje em dia, se você pegar fogo, não consegue fazer. E essa aqui era a armadurinha de cota de malha, olha, mano. Nossa, ela é bem estranha, né, mano? Eu não gostei da armadura de cota de malha de antigamente, véi. Eu acho que ela é diferente. Muito, muito louco. Tinha uma coisa também no Minecraft 1.7, que é a nossa oitava curiosidade aqui, antiga, né? Que você não conhece, provavelmente. É o fato de que você podia bloquear com a espada aqui, mano. E sabe o que significava isso aqui, ó, mano? A gente tinha o poder de fazer amizades em servidores aí com estranhos. Era só você chegar no seu amigo, numa pessoa aleatória, no caso. Fazia isso aqui no Skywars, em qualquer lugar. E você fazia amizade com a pessoa. Isso aqui era muito legal, mano. Às vezes tinha alguns traíra que fingiam amizade, mas na real não faziam amizade, né? E seu PVP de antigamente também era bem diferente, né? Se o povo batia assim com as duas mãos, aí vinha aqui, batia. Aí vinha aqui de novo e batia na ovelha. Era muito louco, mano. Isso aqui, até hoje eu não sei se ele defende. Vamos fazer um teste aqui, ó, no barra. Sumon, no barra. Sumon, spider. Vou colocar uma spider aqui. Vou colocar duas spiders. Ó, eu vou entrar no sobrevivência, barra game mode S. Eu vou bater nessa aranha aqui e vou deixar ela me dar uma porrada aqui, ó, mano. Vem cá. Uma porrada deu um coração. Agora, bloqueando, deu meio coração, mano. Então, realmente, diminuía o dano bloquear com a espada, véi. Que dano. E, bom, gente. Em nono lugar, a gente tem aqui também mais uma coisa sobre as vilas do Minecraft. Que elas tinham estes postes de iluminação aqui muito diferenciados, né? Era basicamente os postes bem pobres aqui. De lã e tocha, mano. Era bem simples. Hoje em dia a gente tem lanternas aí e outras coisas, tochas mais elaboradas colocadas na casa direto. É bem melhor hoje em dia a estrutura das vilas, mas antigamente tinha essa diferença aí que muita gente não conhece hoje em dia também no Minecraft, né? E, bom, gente. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o fato de que antigamente aqui no Minecraft, os itens, alguns itens, na verdade, como escadas, as cercas ou até mesmo as placas de pressão. Quando dropados, eles ficavam gigantescos. Olha só a comparação do bloco de pedra dropado ou da sapling aqui, do graveto, com as escadas e as cercas, mano. Era muito, muito diferenciado aqui, mano. E também tinha o cacto, só que o cacto eu não consegui achar aqui pra vocês. Então, essa aí é outra diferença. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, comenta aí embaixo quais você já sabia. Se inscreve no canal, ativa as notificações e 5 vídeos quando bater 10 mil seguidores no Instagram, beleza? Então é isso, mano. Valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau. Tchau!